Rapaz, com todo o respeito que eu tenho ao PROCON, ao estadual e ao municipal, mas os donos de postos de gasolina não estão dando a mínima. Sobe a hora que quer, aumenta a hora que não quer. Eita, ultrapassou R$ 100 a gasolina! Ele fumou! Vai! As cidades de Bahia, Santa Rita, Cabedelo e João Pessoa, chega a variar de 30% a 40% o preço do combustível, principalmente da gasolina. Um detalhe que a gasolina mais cara da grande João Pessoa está sendo comercializada a R$ 6,09. Dr. Emmanuel Arantes, advogado aqui do PROCON estadual, fala pra gente sobre como é que o PROCON tem fiscalizado, tem visto esse aumento e essa diferença de preços do combustível, principalmente da gasolina, aqui na capital. O PROCON estadual da Paraíba, a partir da elevação dos preços de combustível pelos postos de revendimento de combustível, está com suas equipes de fiscalização em campo. E ao longo dos meses, o PROCON estadual da Paraíba constatou, principalmente nos últimos dois meses, uma elevação de preço na grande João Pessoa em termos de R$ 0,20. A partir daí, o PROCON solicita desses postos de revendimento de combustível, também como distribuidoras, as notas fiscais, internalizamos essas informações e abrimos processos administrativos que podem aí ocorrer em multas severas em relação aos postos de revenda de combustíveis. Nesses primeiros dias, já dá pra se ter uma ideia do que realmente, o que é que houve, né? Há uma motivação pra essa variação e essa diferença de até R$ 0,45 de um posto pra outro, Dr. Emmanuel? Como você bem se alientou, há um livre comércio vigente em nosso país. E assim sendo, os postos de revenda de combustíveis, ele tem o direito de comercializar os preços de combustíveis ao valor que assim deseja. Nós orientamos aos consumidores que nos assistem, o melhor fiscal que existe é o próprio consumidor, que ele faça pesquisa antes de adquirir o preço de combustível. Em relação à pergunta assertiva que você fez, o PROCON está internalizando essas informações, dando contraditório e ampla defesa a esses postos de revenda de combustível e futuramente a gente vai lançar essas informações aos consumidores que nos assistem. Ô minha diretora, me faça um favor, por gentileza, não coloque a mal-PROCON não, por favor. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eles têm boa vontade, são honestos, mas os de onde posto estão nem ligando pra eles, fica sorrindo. Resolve o quê? Do outro aumento, esse já é o segundo. Ah não, nós autuamos 51 postos de combustível e eles continuaram com o preço. Tô nem aí. Tô sorrindo agora, comemorando, tomando whisky aí por conta do aumento. E o povo, como eu disse, daquele jeito, né? Não tava ruim antes, né? Agora ficou beleza, agora pronto. Agora tá daquele modelo bom. Tchau.